Redo o que eu sou promova Tatiana, ei Adilson, Adilson, Daniel É o Mr. Lovinatrek Mamata na birra, nenê tá chorando Quero chuchar 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 Desher me carrega Esse moço no gosta de agua Esse moço no gosta de zumo Esse moço no gosta de ojos Eles só gostam de que birra 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 Música Gilson Promova O blogger dos novos talentos Raidiz Está carimbado